Olá, povo de Deus! Bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Terço da Libertação. Hoje, terça-feira, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Também hoje é o aniversário do meu caçula, José Rião, completando 17 anos. E vamos estar como? Na perseverança da nossa oração. Então, vamos cantar! Bom dia, Simone! Se o Senhor está me ouvindo, vai me atender. A gente que eu venço e um dia vou receber. A fé é um modo de reconhecer realidades que não se vê. A fé é um modo de reconhecer Já possui aquilo que se espera. Arrumar um modo de reconhecer Realidades que não se vê. Quero ser perseverante em minha oração. Levar o Pai, os meus pedidos, colocar tudo o que sinto. Se o Senhor está me ouvindo, vai me atender. Acho que o venço e com o que um dia vou receber. Pois tudo acontece no tempo do Senhor. Até o mundo já possui Aquilo que se espera Até o mundo já possui Aquilo que se espera Até o mundo já possui Realidades que não se vê Até o mundo já possui Aquilo que se espera Até o mundo já possui Realidades que não se vê Bom dia você que está chegando agora Sejam todos bem-vindos E bem-vindos ao Testo da Libertação Bom dia Tia Levinha Sua benção Você que vai rezar em outro horário Conosco Também seja bem-vindo E bem-vindo ao Testo da Libertação Que bom que você está aqui Que bom que você está rezando conosco Vocês que estão chegando agora Peço a vocês que compartilhem essa live Para que outras pessoas também possam receber A graça do Espírito Santo E nós somos Esse canal da graça A graça do Espírito Santo Na vida do outro Sejamos como um girassol Sempre transmitindo A alegria do Espírito Santo Amém Tia Levinha Então vamos invocar o Espírito Santo de Deus Sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Dicendo Bom dia Espírito Santo de Deus Seja bem-vindo Espírito Santo Aqui na minha vida Na minha casa Na minha família Nos meus projetos Nos meus sonhos Então és bem-vindo aqui Espírito Santo de Deus Seja bem-vindo Espírito Santo de Deus Renovando nossa fé Nossa esperança Vai pedindo ao Espírito Santo de Deus Que renove sua fé Que renove sua esperança Diga Seja bem-vindo Espírito Santo Toca a minha vida Espírito Santo de Deus E renova a minha fé Renova a minha confiança As minhas forças Espírito Santo de Deus Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Rezemos juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Bom dia Aninha Bom dia Maria José Bom dia Ivone Costa Sejam bem-vindas Peço vocês que estão entrando agora Que compartilhem essa live Hoje nós vamos meditar No evangelho do dia Que está lá em Lucas capítulo 10 Versículo 42 Não 38 Versículo 38 ao 42 Que vai falar muito né Coloquei como tema de hoje Para a gente fixar Memorizar É o tema escolher a melhor parte Nós vamos entender um pouquinho Que soube escolher a melhor parte Estamos lá Lucas capítulo 10 Versículo do 40 Do 38 ao 42 Que diz assim Enquanto caminhava Jesus entrou no povoado E certa mulher de nome Marta O recebeu em sua casa Sua irmã chamada Maria Sentou-se aos pés de Jesus E ficou escutando sua palavra Marta estava ocupada Com muitos afazeres Aproximou-se e falou Senhor Não te importas Não te importas Que minha irmã Me deixe sozinha Com todo o serviço Manda que ela venha Ajudar-me O Senhor porém respondeu Marta, Marta Você se preocupa E anda agitada Com muitas coisas Porém Porém só uma coisa É necessária Maria Escolheu A melhor parte E essa Não lhe será Tirada Palavra para a nossa salvação Glória a vós Senhor A palavra de Jesus Que cura Liberta E nos salva Que a palavra de Jesus Nessa manhã Possa nos curar Nos libertar Nos salvar Simão já começa Seu dia dizendo assim Eu quero agradecer a Deus Por mais um ano de vida Do meu filho Wesley Hoje ele está completando 16 anos Só muito Só Grande Só muito grande As graças de Deus Sobre meus filhos Amém Hoje também meu filho José Rian Também está completando 17 anos Ele faz 16 E meu filho José Rian Faz 17 17 anos Louvado seja Deus Pelo dom da vida Bom dia Aline Dos nossos filhos De todos os aniversariantes Do dia Hoje Dia de São Francisco De Assis E Também Os aniversariantes Do dia Vamos para a palavra Escolher A melhor parte Jesus ia caminhando Pelo povoado Entrou numa casa Onde Morava as irmãs Marta E Maria Marta Muito preocupada Agitada Com muitas Coisas Enquanto Maria Sentou-se Para ouvir O Mestre Falar Jesus Cristo Quantas Vezes Na nossa vida Nós temos Parado Para ouvir A voz De Deus Quantas Quantas Vezes Nós temos Deixado Nossa agitação Nossas preocupações E Temos tirado Algum tempo Para ouvir A voz De Deus Porque É através Do ouvir Que a palavra De Deus Entra No nosso coração Está lá em Romanos Capítulo 10 Versículo 17 A fé Vem A ouvir Quando Nós Paramos Tudo Para Estar Aos pés De Jesus A ouvir Ele Nós Temos Uma direção Porque Nós paramos É uma É uma Atitude Nós Ouvimos É outra Atitude A palavra De Deus Vai dizer que Marta Estava muito agitada Muito preocupada Com muitas Coisas que Tinha de fazer Na sua casa Muitas tarefas E ela até se Comodou Porque Maria No lugar de estar Ajudando Parou Para ouvir Jesus E ela Se direcionou A palavra Para Jesus Dizendo assim Senhor Tu não se preocupas De ver eu Tão atarefada Com tantas coisas Para fazer E Maria Senta aí Como desocupada Para te ouvir Tu não se preocupa Manda que ela Venha me ajudar Por amor de Deus O Senhor não está vendo Tanta coisa que eu estou Fazendo E Jesus Ele Ele Nos fala uma Palavra que É muito atual Na nossa vida O Senhor Porém respondeu a Marta 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 Chamou a atenção de Marta Duas vezes Ele poderia ter dito Só assim Marta Marta Você se preocupa E anda agitada Com muitas coisas Porém Só uma coisa É necessária Maria Escolheu a melhor parte Que é esta E não lhe será dada Então Nós andamos Muito agitados Preocupado Com muitas coisas Principalmente Preocupado Com o futuro Como vai ser o futuro Como vai ser amanhã Como vai ser daqui a pouco Nós andamos assim O Senhor Jesus Ele está nos chamando a atenção De escolher a melhor parte De abandonar tudo De largar as preocupações E ouvir o que ele tem Para nos falar Pois quando nós colocamos Na direção de Ouvir a voz de Jesus Primeiro quando a gente Realmente Fixa O olhar em Jesus E a gente Realmente Abre o coração Abre o ouvido Para ouvir O que Deus tem Para nos falar Tudo que está agitado Dentro de nós A tendência É acalmar É a primeira coisa Que acontece É acalmar Os nossos Sentimentos Aquilo que nós estamos Nosso sentido Estamos muito agitados Vai acalmando Vai acalmando Enquanto Enquanto mais a gente Abre o coração Abre o ouvido A nossa Atenção Para Jesus Cristo Mas tudo que nos agita Tudo que nos deixa Preocupado Vai acalmando Vai tranquilizando E vai abrindo assim Como a gente fala Os leques A direção Os ori O ori O ori O ori A palavra Minha língua trava Agora Mas vocês entenderam O horizonte vai se abrindo Você vai ter uma direção Você vai ter uma direção Bom dia Elenilda Bom dia Roberta Então Jesus hoje Ele está nos chamando Atenção No lugar de ser Marta Marta Ele está chamando Atenção A Silene A Silene Todos vocês que estão Nessa live Vocês que vão Rezar em outro momento Aline Aline Aninha Aninha Maria José Maria José Eleemilda Eleemilda Simone Simone Roberta Roberta É o Senhor Jesus Trocando o nome De Marta Marta Pelo nosso nome Pelo seu nome Você que está rezando Em outro horário Conosco Dizendo assim Maria Escolheu A melhor parte Ouvir A voz De Deus Estar na presença De Deus Estar na presença De Deus Além de Fazer com que A gente escuta O que Deus Tem para nos falar Causa entre Eu e Deus Você e Deus Um relacionamento Um relacionamento De confiança Sabe De entrega E isso vai renovando A nossa fé Nossa esperança Pode existir Muitas coisas Que vem amanhã Mais tarde Mas não vai te abalar Por que não vai te abalar? Porque você Fez um relacionamento Com Jesus Com Deus Depende do que você chama Deus ou Jesus É o mesmo Pai E aí você tem esse relacionamento Com Deus E a mais tarde Ou amanhã Que venha algo Para te tirar do sério Não vai te tirar do sério Por que? Essa Essa confiança Foi gerada Nesse relacionamento Quando você parou Para ouvir A voz Do Mestre Lembre-se A fé Vem através Do ouvir Só podemos amar a Deus Através Do ouvir Eu fiz uma notação aqui No que eu meditei Mais importante Do que fazer As coisas Que é o que Tanto estava preocupada É fazê-las De modo novo Para isso É preciso ouvir A palavra de Jesus Que mostra O que fazer E como fazer E como fazer Ele vai nos direcionar Então Se entrega Nas mãos Do Senhor Jesus Sempre Sempre A tua vida A tua casa Me mostre Espírito Santo Deus Quando Ele não falar Quando Ele não responder Aquilo que você perguntou Ele vai agir Deus Deus é assim Muitas vezes Ele não te responde Em oração Ele age E aí você vai percebendo O que Jesus está falando Não como você queria ouvir No seu coração Sabe Lidando aquele conselho Mas Ele vai agir Por você E você vai perceber Então fique atento Como Jesus vai falar com você Fique muito atento Que Jesus vai responder A sua oração Pode ter certeza Porque tudo que pedimos A Jesus Ele fará Para que seu Pai Seja glorificado No Filho Amém? Então vamos rezar Nessa confiança A melhor parte É escolher Estar com Jesus Fecha teu quarto Entra em oração Tenha esse relacionamento Com Jesus Além de renovar A sua fé Sua confiança Se o Senhor Não responder Como você Gostaria que Ele Respondesse Quando você Silencia E espera a resposta De Deus De tudo que você Está frita Que está com dúvida Com medo Se Ele não te responder Ele vai te responder Agindo Conforme você Você pediu em oração Então nós precisamos Estar atento Porque as vezes A gente acha Que Jesus não está Falando conosco E Jesus está Falando conosco Que Ele está já agindo Para cada um de nós Então vamos rezar Convido vocês A fazer o pelo sinal Para a gente rezar Nessa confiança Que nós escolhemos A melhor parte É estar na presença De Jesus E adquirir Esse relacionamento Foi isso que aconteceu Com Maria Um relacionamento Né Ali E o Mestre Quando a gente se coloca A ouvir Nós Se colocamos Na posição De que Somos aprendiz E que nós aceitamos O que Jesus Onde é Valéria? Quer pra nós Eu aceito Jesus Diga Eu aceito Jesus O que o Senhor Tem para a minha vida Porque eu sei Que o Senhor Cuida de mim Eu sou uma filha Eu sou um filho Muito amado E o que o Senhor Tem para mim É muito melhor Do que eu possa Imaginar Para a minha vida Amém? Pelo sinal Da Santa Cruz Livra-nos De Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vim do Espírito Santo Enchei os corações De vossos fiéis E acenderei-nos O fogo Do vosso amor Enviai Senhor Vosso Espírito E tudo será criado E renovarei A face da terra Oremos Ó Deus Que Jesus Coração De vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciem Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E goza em sempre Sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Creio em Jesus Cristo Santo com o Filho Nosso Senhor Quem foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Apareceu Seu posto Pilato Foi crucificado O morto Seputado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está assentado Ele é Deus Pai Todo-Poderoso Donde há Vim julgar Vive os mortos Treine o Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Vem a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O por nós Santa Maria Mãe de Deus Pedita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Se Jesus Me libertar Eu serei Verdadeiramente Livre Curada E salva Para honra e glória Senhor Jesus Porque o sangue Jesus tem poder O sangue Jesus é poderoso Para fazer Bom dia Maristela Seja bem vinda Seja bem vinda Você também Que entrou agora E bem vindo também Você que vai rezar Em outro horário Você que está chegando aqui Deixa seu comentário aqui Mesmo que a live Esteja salva Que você está rezando Conosco Que essa live Faz bem Para você Isso nos ajuda A rezar Mais e mais E também Testemunha que Nós estamos No caminho certo Escolheu a melhor parte É estar aqui Mesmo que só tenha Uma pessoa Duas pessoas Lógico que O nosso intuito é Que mais coração Seja atingido Bom dia Jeane Cardoso Joelma Guimarões O nosso intuito é Que mais coração Seja atingido Através Da nossa vida Mais Seja a vontade De Deus Então Nesse primeiro Mistério Amém Abençoe seu dia Também Jeane Nesse primeiro Mistério Nós vamos nos colocar Diante do Senhor Jesus Eu vou colocar Minha vida Diante do Senhor Jesus Assim como Maria Maria E você também E você também Se você Quer também ser Como Maria Que escolheu a melhor parte A Maria do Evangelho de hoje Que escolheu a melhor parte De estar na presença do Senhor E ter Relacionamento com Jesus Porque quando nós colocamos É Quando nós sentamos Já é um gesto Né? Quando a gente Silencia E fica só prestando atenção Assim Ouvindo Já é outro gesto É ouvir Imagina que Às vezes a gente Tava vontade de dizer Não mais Não mais Por que Então A gente Tem razão Né? Alguma coisa A gente quer dizer Não mais é assim Mas quando a gente Se coloca assim Sabe? Só em ouvir Mesmo que A gente não concorde Muitas coisas Porque O nosso ego Está muito aguçado E a gente Sempre acha Alguma coisa Ah mas é assim Eu acho assim Eu acho assim Sabe? A minha verdade E a minha verdade Mas quando Se colocamos Na posição De Maria De ouvir Aceitar O que o Senhor Quer nos falar Mesmo que A gente não concorde Porque o nosso ego Está muito Acima Mas o Senhor Sabe como chegar A mim e a você Ele também Respeita O nosso A nosso limite Ele também Ele também Respeita O nosso tempo Ele respeita Ele sabe tanto Quem é eu e você Que ele respeita O nosso tempo Sabe o que Jesus Diz pra mim Pra você O importante é que você Me escuta Eita Deus maravilhoso O importante é que você Me escuta Mesmo que você não aceite Tudo que eu te falo Mas o importante É que você Para E me escuta Porque eu sei O tempo certo A hora certa Que você Vai vir Pra mim Que você vai Perceber Que realmente Você precisa estar É nos meus braços Que eu possa dominar A sua vida Porque eu sou teu pai Eu sou teu Deus Eu tenho tudo Ao meu controle Ao meu comando Então também te respeito Os teus limites Eita Deus é assim Deus é amor Deus é paciência É compassivo É bondoso É bondoso Misericordioso Nos compreende Nos entende Profundamente Mas Ao ouvir A palavra de Deus Hoje Eu quero me colocar Na posição De Maria Hoje Eu quero ouvir A voz de Deus E aceitar Tudo que ele tem Para a minha vida Mesmo que muitas coisas Que ele fale Vai doer Porque Eu ainda não aceito Muitas coisas Mas eu quero ser Esse vaso novo Se você também Quer estar Nessa posição De Maria Não está preocupada Sabe Com os afazeres Agitada Como vai ser amanhã E o que vai acontecer Depois de amanhã E daqui um mês No final do ano Como vai ser Se você não Está agitada Mas se você está Na posição De Maria Sabe Tudo para mim Olha Eu não quero saber De nada Eu só quero saber De estar na presença Do Senhor Jesus Porque quando a gente Se coloca na posição De Maria De ouvir a voz de Deus Sabe Todas as preocupações Saem da nossa vida É uma entrega Tão total Sabe Que nada Vai Nos derrubar Nada Vai nos perturbar Depois Porque nós Temos uma confiança Tão grande Que nós Vemos com os olhos Uma coisa Mas dentro de nós É diferente As pessoas Dizendo assim Mas a Silene Ou Roberto Geane Ou Aline Joelma Você não está se preocupando Você não está vendo isso Você está preocupada Mas o seu relacionamento Com Deus É tão Sabe Tão ali Juntinho Que a sua força A sua fé É tão renovada Que as pessoas Podem estar bem agitadas Lhe mostrando E você vendo Mas você diz Eu sei Em quem eu coloquei A minha confiança Eu sei Então vamos nos colocar Na posição de Maria Hoje E dizer Jesus Eu confio Eu confio Jesus Em entregar A minha vida A minha casa Os meus projetos A minha família Nas tuas mãos Jesus Eu confio Jesus Eu sou Nessa manhã A Maria Que é citada No evangelho Eu quero escolher A melhor parte Que está na tua presença De ouvir E eu não quero Me agitar Com as coisas Do mundo Não quero Me preocupar Com nada Nesse mundo Até se você Parar um pouquinho E pensar O amanhã O amanhã Não existe Daqui a pouco Também não existe Só existe O aqui Agora Eu Aqui Nessa live Com vocês E vocês aí Me ouvindo Mesmo que vocês Estejam lavando uma louça Mas só existe Esse momento Que nós temos a certeza É esse momento Então aí Maria Mais uma vez Fala Para nós Eu estou escolhendo A melhor parte E que Jesus Não nos chama Atenção Como fez com Maria Marta Marta Tu anda muito agitada Preocupada Com muitas coisas Maria Escolheu a melhor parte E essa Não lhe será Tirada Entende Então Jesus Eu confio em vós Diga comigo isso Jesus Eu confio em vós Nesse primeiro mistério Eu entrego a minha vida Jesus Eu confio em vós Se Jesus Me libertar De todas as preocupações Agitações Eu serei verdadeiramente Livre Curada E salva Para um rigoroso Senhor Jesus Porque o sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus A coisa poderosa Para fazer Jesus Tem-lhe piedade de mim Jesus Salva-me Jesus Liberta-me Jesus Tem-lhe piedade de mim Jesus Cura-me Jesus Salva-me Jesus Liberta-me Jesus Tem-lhe piedade de mim Jesus Cura-me Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem de piedade em mim Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem de piedade em mim Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem de piedade em mim Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem de piedade em mim Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem de piedade em mim Jesus cura-me, Jesus salva-me Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus tem de piedade em mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre, curado e salvo, para honra e glória ao Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus é poderoso para fazer, Jesus eu confio em vós, Jesus eu confio em vós, Jesus eu confio em vós, nesse segundo mistério, quem você traz para colocar nesse segundo mistério, me diz aí nos comentários, como está chegando essa live para vocês, aqui para mim está alternando, não sei se está chegando, está caindo e voltando, está travando, digita aí se está boa para vocês, vocês que estão sempre aqui nos vendo, né, que às vezes você está ouvindo minha voz, mas as imagens você não está, está fazendo alguma coisa, lavando a lousa, arrumando a casa e tal, não está vendo as imagens, mas você que está assistindo, me diga aí como é que está chegando, normal, está travando, a linda diz assim, para mim está ótimo, então está bom, porque aqui para mim está alternando, aí eu penso que a internet está caindo, então está bom, então nesse segundo mistério, quem nós podemos trazer, que nós conhecemos que está agitado, está preocupado, a Elimilda disse que para ela também está ótimo, quem está preocupado, está preocupado, preocupada, agitado demais, vai representando diante do Senhor Jesus, essa pessoa, lembre-se que às vezes a gente diz assim, fulana, não se agita não, se preocupa não, mas as palavras, as nossas palavras, elas não convencem, elas não convencem ninguém, mas a oração, a oração tem poder, porque quando nós oramos, nós colocamos a nossa confiança em Jesus, e por aquelas pessoas que nós estamos pedindo, a oração chega, Jesus pode realizar, eu quero colocar diante do Senhor Jesus, todos os doentes que estão nos hospitais, internados, todas as pessoas que me pedem oração, em especial João, que está internado, eu quero apresentar também, todas as pessoas que estão fazendo tratamento contra o câncer, quero colocar a saúde de Ivone, apresentar diante do Senhor Jesus a saúde de cada um de vocês, a minha saúde, né, diante do Senhor Jesus, e quero colocar também, diante do Senhor Jesus, todas as pessoas que estão desempregadas, apresentar diante do Senhor Jesus, todas as pessoas que estão preocupadas, com suas contas, porque são desempregadas, porque estão faltando alimento no seu armário, que Jesus, da divina providência, possa providenciar tudo isso, que causa preocupação, para esses nossos irmãos, que estão preocupados, com essa situação que eu citei, que estão vivendo, se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres, Jesus tem de piedade em nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos, Jesus te libertar-nos, Jesus tem de piedade em nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos, Jesus tem de piedade em nós, Jesus cura-nos, Jesus, salva-nos Jesus, liberta-nos Jesus, tinta a piedade de nós Jesus, cura-nos Jesus, salva-nos Jesus, liberta-nos Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres, curadas e salvas para a honra do Senhor Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus é poderoso para fazer. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nesse terceiro mistério que nós apresentamos diante do Senhor Jesus, a nossa família, a nossa casa. Vai apresentando aí os comentários, a sua ave genealógica. Não os sobrenomes que você carrega, mas sobrenomes da sua família. Vamos pedir bênção sobre a nossa família. Eu quero apresentar a minha família Barros, Ferreira, Macedo, Barbosa, Senhor, Fernandes. Se Jesus libertar a minha família, toda a minha ave genealógica, elas serão verdadeiramente livres, curadas e salvas. Vamos apresentar também os nossos entes queridos que também já se foram nesse terceiro mistério do texto da libertação. Pois Santa Faustina teve uma experiência de ir no purgatório. E lá quando ela levanta a vista, ela encontra a Virgem Maria. E ela questiona. Nossa Senhora, a Senhora aqui. E ela se comove com aquelas almas no purgatório sofrendo. E aí, Nossa Senhora fala para Santa Faustina, quando Santa Faustina pergunta assim. O que nós podemos fazer por essas almas? Ela disse, vocês, que são almas vivas, podem ter ceder. A sua oração chega até cada um deles que estão aqui. Então, veja como é importante a nossa oração para aqueles entes queridos que já se foram. Então, nós vamos rezar pelos vivos, mas também vamos colocar a nossa ave genealógica, que você lembrar da sua família. Eu quero apresentar meus pais, que já se encontram, né? Em outro trano, que é meu pai, Antônio Leonardo, e minha mãe, Adalzira Amável. Então, vai apresentando também a tua família. Eu quero apresentar meu tio, Aloysio, minha tia Maria do Carmo. Além disso assim, eu quero apresentar a minha família Guimarães, a minha família Silva, a minha família Boge, Maria José Fernandes, ela diz assim, eu quero apresentar a toda a minha família Fernandes. E a Aline diz, e a todos nós do texto da libertação. Família Santo, Maria José diz, eu quero apresentar a minha família Santo, eu quero apresentar toda a família do texto da libertação. Você que está conosco online, mas também você que faz parte do texto da libertação, que reza conosco em outro horário. Pois, como Maria, nós escolhemos a melhor parte. Apresentar diante do Senhor Jesus a família de Aline, a família de Ana Barros, Maria José Fernandes, de Ivone Costa, de Jeane Cardoso, Helenilda, Simone Gomes, Irenilda Cabral, Maristela e Roberta Santos. E todas aquelas que já passaram por aqui, por essa live, Josefa, Macedo e toda a família. Eu quero também apresentar todas as famílias que nos pedem oração. Todas as famílias do mundo inteiro que estão em conflitos, que estão passando momentos difíceis no seu relacionamento. Bom dia, Josefa. Também apresentar a todos os casais que desejam engravidar. Apresentar diante do Senhor Jesus todos os matrimônios que estão marcados daqui para o final do ano. Que a graça do Espírito Santo de Deus desça sobre a vida dessa nova família que vai se formar. Vivone diz assim, eu quero apresentar a minha família Lima, Santos, Olímpio, Silva, Costa, Lino e Ediceto. É muita família, viu, Vivone? É tudo que ela colocou Ediceto. Então, se Jesus libertar a nossa família, nossa família será verdadeiramente livre. Você já apresentou a sua casa? Seus filhos? Eu quero apresentar meu filho José Rian, que hoje completa 17 anos. Também apresentar meu filho Alisson, meu esposo Rivanildo, meus irmãos, minhas irmãs, minhas sobrinhas. Jesus, tenha piedade de nossa família. Jesus, cura nossa família. Jesus, salva nossa família. Jesus, liberta nossa família. Jesus, tenha piedade de nossa família. Jesus, cura nossa família. Jesus, salva nossa família. Jesus, liberta nossa família. Jesus, tenha piedade de nossa família. Jesus, cura nossa família. Jesus, salva nossa família. Jesus, liberta a nossa família. Jesus, tene piedade de nossa família. Jesus, cura a nossa família. Jesus, salva a nossa família. Jesus, liberta a nossa família. Jesus, apresenta toda a minha família. Jesus, tene piedade de nossa família. Jesus, cura a nossa família. Jesus, salva a nossa família. Jesus, liberta a nossa família. Jesus, tene piedade de nossa família. Jesus, cura a nossa família. Jesus, salva a nossa família. Jesus liberta nossa família Maria José diz Eu quero apresentar meus pais Valdemar Fernandes Obdulia Vanessa Jaliane Fernandes Jesus tem piedade de nossa família Jesus cura nossa família Jesus salva nossa família Jesus tem piedade de nossa família Jesus cura nossa família Jesus salva nossa família Jesus liberta nossa família Jesus tem piedade de nossa família Jesus cura nossa família Jesus salva nossa família Jesus liberta nossa família Jesus salva nossa família Jesus cura nossa família Jesus salva nossa família Jesus liberta nossa família Jesus cura nossa família Jesus salva nossa família Jesus liberta nossa família Elenilda diz assim, eu quero apresentar a minha Apresento Gabriele E meus filhos Jesus tem piedade de nossa família Jesus cura nossa família Jesus salva nossa família Se Jesus libertar nossa família Nossa família será Verdadeiramente livre, curada E salva, para honrar o Senhor Jesus Porque o sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus é poderoso Para fazer Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Nesse quarto mistério Vamos apresentar Diante do Senhor Jesus Todas as pessoas que estão Desanimadas Renova Senhor Jesus A nossa fé A nossa esperança A esperança e a fé A fé de todos que estão desanimados Renova Senhor Jesus A fé de todos aqueles que estão tristes Renova Senhor a esperança Nós queremos colocar também As pessoas que sofrem de transtorno Com bipolaridade Ansiedade Depressão Sinto pânico Pensamento suicida Jesus, só o Senhor pode curar Só o Senhor pode libertar Só o Senhor pode salvar Todos esses teus filhos Que sofrem Que sofrem Desse transtorno Eu também quero apresentar Diante do Senhor Jesus Mais uma vez Todas as pessoas que fazem tratamento De alguma doença Renova Senhor A esperança De cada um dos teus filhos Que estão em tratamento Cura Senhor Jesus Todos aqueles que estão em coma Liberta Senhor Jesus Todos aqueles que estão internados Liberta Senhor Todos que estão fazendo tratamento Liberta Senhor Jesus Todos aqueles que estão Recebendo algum diagnóstico De alguma enfermidade Liberta Senhor Jesus Cura Tende piedade Do teu povo Sofredor Jesus Se Jesus Nos libertar Nós seremos Verdadeiramente Livre Jesus Tende piedade De nós Jesus Cura-nos Jesus Salva-nos Jesus Liberta-nos Liberta Senhor Jesus Todos que estão Nas drogas Jesus Tende piedade De nós Jesus Cura-nos Jesus Salva-nos Jesus Liberta-nos Jesus Liberta Todos aqueles Que estão no vício Do jogo Jesus Tende piedade De nós Jesus Cura-nos Jesus Salva-nos Jesus Liberta-nos Liberta Senhor Jesus Todas as crianças Da maldade humana Jesus Tende piedade De nós Jesus Cura-nos Jesus Salva-nos Jesus Liberta-nos Jesus Liberta Todos que estão Viciados No álcool Jesus Tende piedade De nós Jesus Cura-nos Jesus Salva-nos Jesus Liberta-nos Jesus Liberta Todos aqueles Que são Aviciados No cigarro Jesus Tende piedade De nós Jesus Cura-nos Jesus Salva-nos Jesus Liberta-nos Jesus Tende piedade De todos aqueles Que são Aviciados E Mergulhados No seu pecado De estimação Jesus Tende piedade De nós Jesus Cura-nos Jesus Salva-nos Jesus Liberta-nos Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Liberta Senhor Jesus todos os seus filhos que desejam fazer um mal ao outro Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres, curados e salvos Para a honra do Senhor Jesus Porque o sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus é poderoso para fazer Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Nesse quinto e último mistério Que nós colocamos na ejaculatória do texto A libertação Aquelas pessoas que nós trazemos no coração Estou rezando por duas pessoas E as pessoas que eu rezava antes Quero testemunhar para vocês Que a graça de Deus aconteceu Já estou rezando por outras pessoas Que eu nem conheço Mas eu estou colocando nesse quinto mistério O texto da libertação Porque Jesus conhece E sabe o que essas pessoas Necessitam Então, muitas vezes a gente falamos Para o Senhor Jesus E é necessário ter esse relacionamento Com certeza De falar para Jesus O que essas pessoas Que nós estamos rezando Em que área Que nós queremos Que elas sejam libertadas Às vezes você quer Que essa pessoa Que você está rezando Ela seja liberta De um pecado Ou seja liberta De um vício De jogo Não sei Das drogas Ou que você está rezando Por essas pessoas Porque ela tem sido Pânico, ansiedade, depressão Principalmente suicida Não sei Nós precisamos falar Senhor Jesus Eu estou aqui No texto da libertação Nesse quinto mistério No texto da libertação Por fulana Por cicrana Essa pessoa Fulana Ela tem isso Essa cicrana Ela tem aquilo E eu Eu desejo Ver essa pessoa bem Eu quero que essa pessoa Seja libertada Importante ter esse relacionamento Dizer Mas acrescente Na sua oração Eu não sei O que mais elas precisam Mas o Senhor Que conhece O seu filho Fulana Sua filha Cicrana Sabe muito mais Do que eles precisam Do que eu O mandamento falando Eu acho que precisa Dessa libertação Mas Não só liberta isso Mas liberta tudo O que é preciso De ser libertado Jesus Faz a tua obra Acontecer Na vida De fulana E de cicrana Então Juntos Com fé Em Jesus Cristo Vamos rezar Se Jesus libertar Cita o nome Das pessoas Eles Ou elas Serão Verdadeiramente Livres Curadas E salvas Para onde glória O Senhor Jesus Porque o sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus É poderoso Para fazer Diga junto Comigo Jesus Eu confio Em vós Jesus Eu confio Em vós Jesus Eu confio Em vós Liberta Senhor Jesus A pessoa Que Irenilda Cabral Citou Citou Porque se Jesus Libertar Essa pessoa Que Irenilda Citou Ela Será Verdadeiramente Livre Curada E salva Para onde glória O Senhor Jesus Porque o sangue Jesus Tem poder O sangue Jesus É poderoso Para fazer Juntos Vamos rezar Lembre-se Que a cada Jaculatória Você vai ter que Colocar o nome Dessas pessoas Que você está Rezando No quinto Mistério Jesus Jesus Teó Jesus Jesus Salva Jesus Cura Jesus Liberta Enter An Salva Jesus Liberta Jesus tem impiedade de? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus tem impiedade de? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus tem impiedade de? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus tem impiedade de? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus tem impiedade de? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus tem impiedade de? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus tem impiedade de? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus tem impiedade de? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Se Jesus libertar, cita o nome das pessoas, eles ou elas serão verdadeiramente livres, curadas e salvas. Para a honra, Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tem poder, o Senhor Jesus é poder para fazer. Liberta, Senhor Jesus, a filha de José e Maria José, Gabriela Fernandes. Liberta, Senhor Jesus, cura. A ansiedade de Isa Cleide, vem libertar Jesus, Leandro Fernandes. Saudamos Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Intercessora, o texto da Libertação, a Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Vida doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos de agradar, filho de Eva. A vós suspirando de mim, chorando de esbarque lágrima. E a pude afogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, a nós envolveu. E depois de assistir a mostrar a Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó cremente, ó piedosa, ó doce filha de Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Vamos rezar o Ave Maria pela neta Juliana Fernandes. Também pelos aniversariantes que nós conhecemos. Tatiana, Tainá, que hoje completa também aniversário, ano de vida. José Rian, que é meu filho. E Wesley, que é o filho de Simone. Vamos rezar. E também todos os aniversariantes do dia que nós não conhecemos, mas que a graça do Espírito Santo, Deus, atinja todos eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezando pelo nosso anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se Deus a ti confiou, a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei no combate. Cobri com o vosso escudo, com o debocilado demônio. Subjulga-os, estantemente pedimos. Vós, príncipe da milícia celeste, pedi no poder e prespita-lhe no inferno a Satanás, aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, com vossa luz iluminar, São Miguel, com vossa espada defendermos, e São Miguel, com vossas asas protegermos, a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas fãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Amém. Porque eu adoro, eu espero, eu confio em Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e a Virgem Maria. Não esquece, amanhã, nove horas de amanhã. Nós temos um encontro marcado aqui, no texto da Libertação. E eu estou esperando por você, para que a gente seja perseverante na nossa oração. Quero louvar a Deus e agradecer a Deus. Não esquece, tá? Olha, você, para você receber a notificação, lá no meu perfil, bem aqui no meu perfil, assim, quando você vai para o perfil do Instagram, tem uma figurinha de sininho. Você clicando ali, todas as vezes que eu entrar online, o Instagram vai notificar a Selena está online. Aí você não vai esquecer. Porque, às vezes, a gente esquece, porque passa da hora. E a hora é rápido, né? A gente esquece mesmo. Então, se você notificar o meu perfil, tudo que eu postar, você é notificado pelo Instagram de que eu postei alguma coisa. Principalmente quando eu entro ao vivo. Então, entra lá no perfil e coloque o sininho para você receber a notificação, tá certo? Então, perseverando na oração, vamos finalizar com essa canção. Não esquece, a fé vem através do ouvir, tá? A palavra de Deus. Eu quero agradecer a presença de Aline, no texto da Libertação, Aline Isabel, Maria José, Jeane Cardoso, Elenilda, Simone Gomes, Irenilda Cabral, Maristela, Silvana Moda, Adriana, Avelino, Roberta Santos, Isao Cleide, e Josefa Macedo. Deus abençoe cada um de vocês, abençoe o seu dia. Não esquece, amanhã, nove horas de amanhã. Vamos cantar. Amém, Jeane, você também. Amém, Jeane, você também. E a fé vem pelo ouvir. A fé é um modo de reconhecer, realidades que não se vêem. A fé é um modo de reconhecer, realidades que não se vêem. A fé é um modo de reconhecer, aquilo que se espera. Você também, Amém, Jeane, pode conhecer, realidades que não se vêem. Merecha o povo de Deus. Até amanhã.